Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem. No programa de hoje, e aliás nós vamos fazer uma série de programas a partir deste programa de hoje, para fazermos uma avaliação da dinâmica da conjuntura político-jurídica brasileira. Sim, porque não dá mais para fazer nenhuma avaliação política do cenário brasileiro sem a gente fazer alguma incursão nas questões jurídicas. Porque a política no Brasil está caminhando passo a passo com o jurídico. O noticiário político brasileiro hoje, em grande parte hoje, é produzido em sentenças da Justiça ou em decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi isso o tempo que a pauta política era reservada apenas à Câmara, dos deputados e ao Senado, às decisões irmanadas do Congresso. O Brasil de hoje está um pouco diferente. Vamos fazer uma avaliação do quadro político, não é? Dentro dessa conturbação brasileira a partir da revelação, não é? E mais um vazamento que ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato, da famosa delação premiada dos irmãos proprietários da JBS. Inclusive, o famoso áudio que envolve o presidente da República, Michel Temer. A defesa do presidente já contestou a legalidade dos áudios e impetrou, inclusive, uma ação no Supremo para interditar o processo de investigação, o inquérito, que foi aberto a mando do ministro Edson Fachin. Porque o áudio não foi auditado, não foi feita uma perícia do órgão competente, no caso, a Polícia Federal. As decisões que foram tomadas foram feitas sem a devida prescrição da perícia, que é necessária. A perícia que foi alegada pelo Ministério Público não conta, porque foi uma perícia interna do Ministério Público e não tem validade nesses casos, porque não tem a chancela do órgão técnico que tem qualificação para fazer esse tipo de trabalho, no caso, a própria Polícia Federal. Por conta disto, o Supremo vai analisar as questões e criou-se um impasse no país. O presidente Temer, que já não era popular, agora vê rapidamente se deteriorará a sua base política no Congresso. Sem essa base, ele dificilmente consegue ficar no cargo. E aí surge um impasse. A saída dele, se houver renúncia ou por algum outro ato, vai desencadear um processo. Pela Constituição, eleições indiretas do Congresso em 30 dias. Mas há grupos políticos no Brasil que defendem a tese de uma eleição direta já em 2017. Para isso, é preciso que se mude a Constituição da República, porque todos nós sabemos que as eleições brasileiras estão marcadas para outubro de 2018. Esse é o quadro de um país extremamente conflagrado, conturbado, em que a política cedeu lugar a um noticiário policial e em que uma grande parte dos congressistas e políticos do Brasil, de toda parte, estão envolvidos com o recebimento de propinas e atos de corrupção. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Eu recebo aqui, vai nos ajudar a fazer essa percepção, a clarear o nosso entendimento, o professor, doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal do Ceará, o professor Uriban Xavier está aqui com a gente, está aqui comigo. Ele é um grande colaborador do programa. Eu sempre agradeço a presença do professor. Ele é graduado em Filosofia pela UES, tem mestrado em Sociologia do Desenvolvimento pela UFC e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. É professor da Universidade Federal e pesquisador da Rede Universitária de Pesquisadores sobre a América Latina, onde ele trabalha principalmente temas como democracia e teoria política, dentre outros. É como o doutor, professor Uriban, o Questão de Ordem está aqui comigo. Professor, boa noite. Mais uma vez. Boa noite. Eu só lhe trago aqui para pepinos. O senhor já notou isso, professor? Mas o problema é que o Brasil é um pepino atrás do outro, professor. Seja bem-vindo ao programa. Professor, o que lhe parece, como é que o Brasil vai sair dessa crise se a política derreteu, professor? E os agentes políticos estão cada vez mais desmoralizados na praça pública. Você usou uma palavra interessante, a política derreteu. O que significa isso? Significa dizer que sim, a política foi privatizada. No livro Raiz do Brasil, o senhor Sérgio Buarque disse que a democracia aqui, ela foi um mal-entendido. Acho que isso tem uma validade ainda hoje muito maior. Ele disse que foi um mal-entendido. É, um mal-entendido. Ele queria dizer, inclusive, que ao longo da nossa história, sempre se confundiu a questão do que é a democracia, o que é o liberalismo. O liberalismo quase como uma ideia fora do lugar. Ele disse que a nossa primeira Constituição que trazia ideias liberais, ela, ao mesmo tempo, não sabia explicar porque é que mantinha uma base escravista no Brasil, escravocata no Brasil, que é o contrário a dizer liberais. Mas a minha percepção hoje é de que essa crise que nós estamos vivendo é um acirramento e ela chega ao máximo da tese do Raimundo Faoro, dos donos do poder. Nós temos um modelo extremamente patrimonial, onde o público se confunde com o privado e vice-versa. O que nós estamos vendo, quando eu chamo aqui de privatização da política, é uma coisa que está muito perceptível quando a gente analisa a Lava Jato. Algumas empresas, três dessas grandes empresas que são robustas, empresas de caráter internacional, transnacional, tuas delas, admite que dentro da sua estrutura burocrática, elas mantinham um departamento de propina, como elas mantinham departamento pessoal, departamento jurídico, departamento de compra. E uma delas, a última JBS, é o próprio proprietário que articula essas relações. Ele opera diretamente. Ou seja, e o que é que faz esse departamento, ou esse gestor, no caso da JBS? Eles elegem deputado federal, estadual, governador, senador, presidente da república. Induzem a votação de projeto de lei, medidas provisórias, articulam para que partido se articule com outro, compra de tempo na televisão, comprando os partidos menores, de tal forma que os partidos políticos deixaram de pensar o país e a política começou a ser feita como um espetáculo, onde marqueteiro paga peso de ouro, eles fazem as peças publicitárias, e aquilo que deveria ser um pensamento do partido é uma peça estratégica na campanha política. De tal forma que quando a campanha se torna muito cara e quando o eleitor vai à urna, ele está fazendo um papel, com uma linguagem bem chula, de otário. Ele está votando num jogo que ele nem tem escolha, o partido também não escolheu, ali já tem, essas empresas estão determinando todo o jogo político. Ou seja, então, essas empresas... A nossa eleição virou um jogo de cartas marcadas. Nós estamos dizendo o seguinte, setores do mercado capturaram esse Estado. Esse Estado, ele já não funciona mais democraticamente, portanto, essas pessoas que estão no cargo, elas rompem com o princípio da representatividade. Ela não representa mais esse eleitor. Esse eleitor, ele é manipulado dentro de uma política como espetáculo. Portanto, essas pessoas, elas não só representam, mas elas estão, de certa forma, muito comprometidas com esse setor e do mercado. A segunda questão que a Lava Jato traz para a gente é de dizer o seguinte, no Brasil, o nosso modelo de desenvolvimento, ele não obedece uma lógica de mercado. Essas teorias liberais de que o Estado deve se apartar do mercado, do livre mercado, isso não funciona. É o mercado que captura o Estado, para a partir daí ele ter uma lucratividade muito maior. Ontem eu vi um economista falando e ele dizia o seguinte, olha, parte do custo Brasil tem um peso muito grande dessas macro-operação de propina que está vindo à tona aí. A terceira questão que a Lava Jato traz é o seguinte, cai por terra uma narrativa de que você tinha aí com a Lava Jato um esforço Tazelite para tirar a esquerda da jogada, penalizar a Dilma, o PT e, de certa forma, o governo Lula, e, por isso, salvar o PSDB, salvar uma direita. Na realidade, o que a gente viu é o seguinte, o próprio Estado, ele está clivado, ou seja, nos órgãos de investigação, essas empresas também, e isso já ficou muito claro, elas tinham também pessoas influentes dentro desse jogo político, onde esses partidos também disputam o controle da máquina estatal. Então, veja bem, por que é que essa operação veio à tona? Essa operação veio à tona, pegando o Aécio e jogando pesado no teme, porque se for uma operação, é a chamada... Como é? Calma, é... O nome da operação? É a operação... Essa operação foi feita a partir de Brasília, do Ministério Público, a operação Cala Boca. Então, a operação Cala Boca, ela é feita a partir de Brasília e da Polícia Federal, situada em Brasília. Ela não foi feita a partir de Curitiba. Demarcadamente, Curitiba me parece que ser um antro de controle muito grande do PSDB e do governo Temer. Então, isso furou esse esquema, mostrando que esse Estado também está dentro de uma clivagem e dentro de disputa. Portanto, não é... Isso demonstra o seguinte, que agora a Lava Jato... Tem mais proteção a ninguém. Não tem proteção a ninguém. E agora ficou muito mais difícil, apesar de todos os esforços que essas delações vêm dando, de que todos esses políticos estavam fazendo esforço de obstruir a justiça para se livrar de qualquer coisa. Então, isso vem demonstrar também o seguinte, a política foi privatizada, os partidos políticos não funcionam como partido político, como dirigente político e moral da sociedade, apresentando projeto de desenvolvimento, mas esses partidos, boa parte das suas lideranças, fazem dentro do partido, no invés de tendências políticas, facções criminosas, que atuam danosamente para, no nosso país, usurpando aquilo que é a coisa principal dentro da democracia, que é a soberania popular. Quando a política vira espetáculo, quando a política é privatizada, o sujeito, quando ele vai à urna, ele está fazendo ali um papel de alguém que não tem significância nenhuma, porque o jogo está marcado. Agora, eu começo também a entender por que é que o establishment político, e aí, de todos os espectros, da esquerda, da direita, do centro, não faço distinção, sempre se opôs ao voto facultativo no Brasil. Quando se falava em voto facultativo, parecia que você estava falando um palavrão. Da esquerda à direita, todo mundo era contra. Não, o brasileiro não está preparado para ficar livre do voto. Na verdade, eles precisam desse referendo do voto obrigatório, que leva o eleitor como manada para a urna, para o abate. O abate de um esquema que já está previamente armado, como o senhor bem disse, e o eleitor apenas cumpre o papel coadjuvante, entre aspas, de otário, para legitimar a farsa que já foi montada pelo dinheiro, pela compra do voto, enfim, pela captura dessa soberania popular, que na verdade não existe. Isso é um simulacro de democracia, professor. Eu começo a entender por que que, quando se falava em voto facultativo, que já tinha um sentimento do povo de algeriza a política, todo mundo era contra. E você vai ter mais uma coisa, se um dia aprovar voto facultativo no Brasil, ele vai ser aprovado com arressalva, quer dizer que nas eleições são os votos apurados e válidos que contam, que legitimam. Se você não foi votar, não estava proibido, era facultativo. Isso. Então, de certa forma, só a questão... Quer dizer, tiver 10% dos votos, acabou. Só a questão de ter o voto facultativo, isso não implica. A gente, na verdade, tem que fazer uma reforma política profunda. E quando eu digo reforma política, reforma política é reforma do poder, não é reforma eleitoral. Uma reforma política é uma reforma nos três poderes. A gente precisa hoje, urgentemente, fazer uma reforma muito forte no judiciário, no que pese a contribuição que o judiciário está dando em boa parte dentro dessa operação Lava Jato, mas parte do judiciário também está comprometido com isso. E a gente precisa ter um judiciário mais democrático. Nós não podemos mais ter um Supremo Federal que é indicado por presidente, que o sujeito, ao chegar lá... E sabate nada por senadores. E sabate nada por senador dentro de um Congresso eleito da maneira, do modo dos operantes que a gente está tendo, e mais ainda, com um poder vitalício. O sujeito sai ali na compulsória. Isso. Na expulsa. Professor, o senhor falou aí de duas grandes empresas que capturaram a política. Certamente o senhor lembrou aí da Odebrecht e da JBS. E a OAS. E a OAS. Um levantamento feito agora pela imprensa mostra que a JBS, essa empresa desses dois meninos, que são considerados assim gênios, porque eles conseguiram transformar um pequeno frigorífico ali lá, nas cercanias ali do centro do Brasil, numa empresa multinacional que hoje emprega 40 mil pessoas nos Estados Unidos. e tem um faturamento líquido, no ano passado, de 136 bilhões de dólares. Quer dizer, de uma hora para outra, com muito dinheiro do Estado, financiamento público do BNDES, e eles usaram essa força política que eles tinham e muito dessa força se deu pela relação do governo do Lula, começou muito com o Lula, para expandir terreno e marcar o território. Você tem uma ideia, em 2014, nas últimas eleições do Brasil, a JBS ajudou a eleger 32% dos deputados federais eleitos no Brasil. 32% de 153 deputados federais, 164 foram eleitos com a campanha praticamente paga pela JBS. No Senado, que são 81 senadores, como a eleição agora foi apenas de um terço, de uma vaga, nós teremos a eleição dos outros dois senadores agora em 2018, porque o Senado ele renova um terço e dois terço. Nessa eleição de 2014, a renovação de um terço, foram 30 senadores eleitos com o dinheiro da JBS. Eles não estão dando dinheiro para a campanha pelo belo zólio de ninguém, não é, professor? Está muito claro, porque eles vão atrás de mecanismos de defesa, de leis e normas que beneficiem e, de certa forma, ter um certo controle político. É bom lembrar que a CPI do BNDES de 2015, numa aliança, à época, do PT com o PMDB, impediu eles dois de prestarem depoimento, já naquela época, sob financiamento do BNDES a essa tal JBS. E foi uma aliança, na época, o casamento estava perfeito, entre o PT e o PMDB, os dois partidos se uniram e blindaram eles, não permitindo a aprovação do requerimento que queria levá-los para depor na CPI, onde muita coisa poderia ter sido revelada. Como se vê, quer dizer, a coisa, nós é que estamos por fora de tudo, quer dizer, não tem nada inocente nesse negócio, professor. Olha, o que você diz aí é muito interessante, porque diz o seguinte, quando você coloca o dado de a empresa elegeu tantos deputados sendo senadores, fora os governadores que elas doem. Foram os governadores, imagina que, bom, só dentro de um mecanismo de privatização da política é que a empresa se transforma num partido político. Ela nos transforma de graça. Na verdade, quando você diz assim, a empresa elegeu, a empresa distribuiu propina, você está dizendo o seguinte, a propina, na realidade, é uma apropriação em débito de recursos públicos. Quando a gente diz o seguinte, veja bem, aí cai por falácia, de uma certa forma, essa ideia que a gente precisa fazer reforma porque falta dinheiro para investimento em políticas públicas. De uma certa forma, criminosamente, o que essas empresas fazem é disputar recursos que deveriam ser recursos, que hoje faltam para as pessoas mais excluídas, que estão vendo na rua porque não conseguem, dentro dos seus esforços, encontrar um lugar que ela possa ganhar a vida dignamente, parte dessa classe média hoje que não está conseguindo pagar mais o plano de saúde e está indo para o SUS, um SUS sucateado, com, inclusive, uma política extremamente criminosa de congelar investimentos em saúde pública, em todas as políticas públicas, escola por 20 anos, é nessa mesma classe média que agora está tirando os filhos da escola pública e botando na... ou, tirando da escola privada e botando na escola pública, que essa classe média aí baixa, que está virando pobre. Era aquele ódio que essa classe média que foi manipulada para ir às ruas para bater panela, que não queria se encontrar com os pobres no aeroporto e agora está se encontrando nas rodoviárias e nem por isso está sendo escrachada por esses pobres. É o pobre que já tinha a vida dele muito complicada e ele não sabe qual vai ser mais o futuro dele de imediato, a coisa vai ficando mais complicada. São 13 milhões de desempregados. Então, é o seguinte, isso aí é fruto de quê? É de uma disputa desonesta do setor do mercado que prega uma ideia liberal, que o mercado por si só ele é forte, que o Estado pode se apartar. Isso que nós estamos dizendo com essa operação Lava Jato é que isso tudo é baila. Na verdade, o empresário ele não quer uma competição forte. A gente viu aí... É o cataleio brasileiro, que é uma coisa esdrúxula. O que a gente viu aí é que a própria JBS ela dizia o seguinte, nos interesses dela, ela força o governo, nem força, ela pede, exige que o governo abra espaço dentro dos carros de confiança para indicar pessoas da sua confiança para que as coisas sejam facilitadas para ele. Chegou a esse ponto. Portanto, veja bem, o que esses caras estão dando de propina é um retorno dessa lucratividade enorme que eles não conseguiriam num livre mercado aberto. Jamais. E aí, estou dizendo assim, isso é uma atividade extremamente criminosa, danosa aos cofres públicos. Agora, é engraçado, quando você tem uma reação da população e a população perde a paciência e sai às ruas, quando você tem um conjunto de jovens black blocs jogando uma pedra no símbolo do capital como um banco, isso é chamado de vândalo, de vandalismo. Ninguém chama um empresário desse, que causa um dano muito grande à nossa sociedade de um vândalo. Ninguém chama um deputado desse de vândalo, mas se rotula aqueles que são vitimados e acham que a melhor forma de reação nesse momento é de ir para o pau, é de ir para o confronto com a polícia no meio da rua que ali tem um vandalismo. Olha, esse vandalismo aí, essa quebra-quebra que é feita por esses meninos black blocs é muito pequeno em relação a esse estrago que a gente está vendo que essas empresas estão fazendo. E é porque a gente ainda não entrou seriamente, agora que está começando a surgir denúncias sobre o fundo de pensões e sobre os grandes empreendimentos do BNDES. Quando a gente entra aí a gente vai ver que isso é muito maior do que foi com a Petrobras e o que está sendo com a JBS. JBS. E quando vem a delação do Palocci, ainda vai sobrar alguém aí? Olha, eu tenho a impressão que o Palocci é o seguinte, se o Palocci não falar logo, ele vai perder o tempo dele. Time, né? Perder o time. Vai perder o time. Por quê? Porque a JBS já implicou nessa última coisa o Guido Manteg dizendo que o Guido Manteg era um ministério da fazenda, ele foi um operador que não operava para cima. Inclusive uma conta que eles abriram lá na Suíça para... Mas operava e distribuía esse recurso para os parlamentares do PT. Então, isso que eu digo, os partidos políticos e aí não tem ideologia, não tem esquerda ou direita, era financiado. Aliás, o cara deixa muito claro, eles financiavam todos os partidos e é muito interessante que eles, no período do impeachment, mandaram a dizer, mas a gente operou tantos que ia pedir o impeachment. Primeiro para comprar o impeachment e para derrubar o impeachment. Ou seja, esses caras também operam dentro dessa loja que foi o fim da ideologia. Não tem mais ideologia, eles querem o poder pelo poder. Professor, não dá para... O senhor escreveu... Já escreveu livros interessantes, inclusive um livro em que o senhor fez uma análise até do processo interno, praticamente implosão do próprio PT que o senhor conheceu de pé. Não há no Brasil nenhuma possibilidade de surgir um movimento de uma nova esquerda, não que essa esquerda tradicional, ela está indo para um ralo com a Lava Jato, junto com a direita. E por isso a descrença total na política, porque as pessoas se sentem traídas por um discurso que acreditaram, por um líder messiânico de massa, popular como o Lula, etc. E eu não vejo um movimento de uma nova esquerda no Brasil como tem, por exemplo, na Europa, aquele partido novo que surgiu na Espanha, etc. Por que que aqui a gente não tem uma perspectiva, professor? A gente tem, digamos assim, uma nova direita, você tem um Bolsonaro, está entendendo? Que se avora de estar fora disso e de fato está, até agora o nome dele não recebeu propina de ninguém, e que usa isso para canalizar a atenção para o discurso dele, um discurso patriota, aquela história toda e tal, tal, tal. Mas é uma pessoa isolada, não é um movimento. No campo da esquerda eu não vejo um movimento de intelectuais, eu vejo muitas vezes que são intelectuais tendo a justificar o injustificável. Olha, veja bem, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje talvez seja a sua maior crise política de todos os tempos. Nós não tivemos, eu tenho a impressão assim, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o pacto político realizado no Porto de Itadura, que foi conhecido como a Nova República, está se esgotando. A Nova República foi um pacto, pacto por cima das eleições, ali nós já não tivemos eleições diretas, e esse pacto, na verdade, ele se consolidou com todos os direitos e conquistas que nós tivemos na Constituição de 88. O que é que se tem hoje? Nós estamos, o fim desse pacto, o fim desse pacto, na verdade, a implosão dessa Constituição de 88. E isso acontece num momento em que a crise se aprofundou tanto que implodiu também os partidos políticos, tanto de direita como de esquerda. Nós temos hoje uma crise partidária, que se refere na crise institucional. Nenhum partido confiável. Nós temos uma crise de liderança política, nós não temos nenhuma liderança que possa falar e gerar um mínimo de consciência dentro da sociedade e trabalhar duas ou três ideias que pudesse coesionar a nossa sociedade. E nós temos uma crise de modelo de desenvolvimento. O último modelo, que é o neodesenvolvimentismo, ou alguns chamam de lulismo, ele implodiu e nós não temos um pensamento para sair dessa crise. Nesses momentos, qual é o grande desafio? O grande desafio de imediato é a sociedade ir para as ruas, fazer oposição ao conjunto de coisas que estão aí. É preciso, então, reestabelecer, nesse momento, a legitimidade política. e a legitimidade política, independente de como vai se dividir os partidos de esquerda ou direita, se quer ou não eleição direta, nesse momento, a legitimidade política nós só vamos ter se a gente tiver uma eleição referendada pelas urnas, independente da vontade dos partidos políticos. Uma eleição direta, que não está prevista Uma eleição direta e de preferência que essa eleição, se pudesse houver um pacto, que a gente pudesse ter uma eleição direta para a Câmara e para o Senado, uma renovação. Porque se a gente tiver uma eleição direta... Só para o presidente manter... Para cumprir um mandato tampão de um ano com esse mesmo congresso que está aí, você vai ter, seja quem for o presidente, vai ter uma pessoa imobilizada, legitimada, mas imobilizada por um congresso que vai estar o tempo todo querendo se salvar. Então, a tese que o senhor levanta é a tese das eleições gerais este ano de 2017. Para isso, tem que alterar a Constituição, convoca eleições gerais, inclusive para senadores, deputados... Tem que renovar isso. Tudo. Tudo isso. Aí, a classe política não vai aceitar isso. Aí, a gente tem que ter um pacto. Esse pacto tem que vir a partir da sociedade. Porque o PT está defendendo a eleição direta, mas só o presidente. Aí, veja bem, por que é preciso esse pacto? Eu estou falando aqui de uma condição minimamente razoável, para não ficar naquele mínimo que não resolve. E veja bem, por que é preciso fazer esse pacto? Esse pacto só vai ser possível se acontecer o que aconteceu na Espanha. na Espanha, os indignados foram para a rua e diziam assim, não nos representam. A democracia liberal faleu. Passaram dois anos, eles começaram a se acomodar, as coisas não mudam se a gente fica só dizendo que não nos representam. E o que é que eles disseram? Olha, para as coisas mudarem, a gente tem que saber que a política é uma coisa da nossa conta. A gente tem que se implicar. Se implicar quer dizer que a gente tem que dar nosso tempo e um esforço para cuidar da política. E eleger gente. Eleger gente. E eles disseram o seguinte, e a política começa no espaço local. É no trabalho, é no bairro, essa coisa toda. Começaram então com o processo de exercício da cidadania no espaço local, começando com um espaço mais simples, que é o local, para depois ir para um espaço mais amplo, conquista de prefeitura, eleger deputado para o parlamento europeu. Mas eles disseram uma coisa que o Platão, lá na República, no livro A República, já diz o seguinte, quando uma população deixa de participar da vida política, porque ela desvaloriza a política, eu acho que ela é a coisa maior, ela está fadada a ser administrada e governada pelaqueles que só vão maltratar essa população, ou seja, pelaqueles que não têm nenhum interesse pela política, para não ser os seus interesses privados. Isso casa bem com a realidade do Brasil. Portanto, a mudança no Brasil, ela vai acontecer quando a população começar a dizer assim, a política é uma coisa da minha conta. E a política não pode ser só essa visão de que a política é eleição. A política é mais do que eleição. A política é o cotidiano, é a vida partidária, é a gente transformar a sociedade num grande movimento, em várias organizações, a gente poder ter mecanismo de formulação de opinião, a gente ter política de transparência da coisa pública, o que nós não temos aqui. Agora, professor, o senhor tocou no ponto da questão das eleições indiretas, porque devolver a soberania a quem, de fato, tem numa democracia, que é o povo. Mas aí o povo que está nos vendo ali, nos ouvindo, vai perguntar, mas, Renato, pergunte ao professor Uriban, ok, vamos admitir, que eu não acredito que isso aconteça, que o Congresso entenda que tem que ter eleição geral. É difícil acreditar, por exemplo, que o senador Renan Calheiros vai sacrificar o mandato dele e vai disputar no voto numa conjuntura dessa. É difícil algumas figuras que estão ali, um Romero Jucá desse, admitir que, não, eu abro mão do resto do meu mandato, vamos fazer eleição. essas coisas. É possível que existam nomes de pessoas que têm um pouco mais de compromisso, que a gente nota no dia a dia. Mas aí o telespectador vai perguntar assim, mas, professor Uriban, mas vamos fazer eleição com essas mesmas regras aí, eles se elegem de novo. E aí? E se elegem e voltam legitimados pelo voto, porque se for do contexto mesmo fazer político, eles vão comprar voto de novo. Lá no Acre, no Cearone, em Rondônia, no Ceará, em todo canto, e voltam os mesmos. E aí a gente não corre o risco de referendar tudo isso. Olha, a primeira coisa que eu acho que tem que ver, por isso que eu digo o seguinte, essa disputa, ela não é dentro dessa institucionalidade. Essa institucionalidade usurpou essa soberania popular. Imagina que, nem os mecanismos que nós temos de referendo, que dizem que o referendo popular plebiscita essas coisas, que deveria ser de coisa de automaticamente a população exercer. E o Brasil não usa isso. Não usa, porque até o seguinte, para exercer, tem que ter o aval de quem está lá no poder. Ora, quem está no poder, como você disse, não vai fazer política contra si. Além do mais, como se tornou, o Congresso está dividido aí entre um conjunto de quadrilhas, quadrilhas criminosas, essas quadrilhas querem se proteger. Eu digo assim, os bandidos em Brasília usam Black Time. É, Black Time. Então, veja bem, essas quadrilhas querem se proteger, eles querem ter o foro privilegiado, eles querem estar no poder. Então, veja bem, quando eu digo que a sociedade tem que trazer para si, essa disputa, ela vai se dar nas ruas, a disputa pelas diretas, a disputa, então, por umas novas regras nessas eleições tem que acontecer aí. Isso eu estou colocando como desafio. Não estou dizendo que a sociedade vai conseguir. Estou dizendo assim, olha, o desafio é isso. Vamos seguir, esse desafio pode ser um bom horizonte para você saber o que é que pode se negociar. A gente sabe também que a política, além de ser a arte do impossível, ela também tem que estar combinada com a arte da negociação. Claro, porque tem que ver a correlação de força. Dentro de uma correlação de força, você às vezes não pode querer tudo, mas é preciso que a gente avance e tenha uma nova eleição em que o país, então, depois possa preparar grandes reformas de estruturas sociais, um grande pacto para continuar a vida e fazer o pós-Nova República, que é o período que nós estamos discutindo. Não seria interessante, por exemplo, o presidente Temer me parece que perdeu a, não é nem popularidade, porque o problema dele nunca foi popularidade, ele sempre foi impopular, o problema é a governabilidade, que onde ele era muito forte ao Congresso, ele está bastante fragilizado, alguns partidos sinalizam que vão sair, o PSB, o PPS está meio lá, meio cá, o PSDB diz que vai esperar a reunião do Supremo para avaliar, etc. Mas o fato é que o que passa para os bastidores é que o Temer, na verdade, ele está ganhando tempo para articular ele, um grupo aí, um possível nome para uma eleição indireta. quando eles tiverem esse consenso, que hoje talvez não tenham, ele renuncia, e aí, em 30 dias, como manda a Constituição, o Rodrigo Maia tem que convocar uma eleição indireta no Congresso e se alege alguém para dar uma roupagem nova e tentar institucionalizar um pouco, o que já não se tem, porque nós temos um presidente que não é só impopular, mas que perdeu as garantias da legalidade, da ética, etc, etc, etc. e isso tem que ser recomposto. E a saída constitucional que é a indireta é o que interessa esse pessoal. Agora, o problema é saber quem, porque tem que ser uma pessoa que passe para a sociedade algumas garantias, o mínimo, não é? Não pode ser um investigado da Lava Jato que vai virar presidente do Brasil. Tem que tirar alguém daí, não sei como. Olha, a sua pergunta remete aqui a uma coisa que é interessante. No Brasil, se dizia o seguinte, o Temer, seja na versão golpista ou pós-impeachment, ele é sujeito impopular, mas se dizia assim, bom, mas ele tem a governabilidade. Exatamente. A Dilma perdeu a governabilidade e tal, e de uma certa forma muitos deputados quando justificaram o pedido de impididade diziam que era pelo conjunto da obra. Aqueles mais... Hoje a Dilma está bem mais desgastada porque se descobriu isso, outras coisas. Agora, veja bem, o que é que nós estamos vendo aí é o seguinte, esse governo, são, para mim, são duas questões por que esse governo ainda não renunciou. Uma é de natureza individual, ele quer se proteger, não quer perder o foro e a possibilidade de ir para a cadeia. Ele não quer isso. A segunda questão é que ele quer ser o grande articulador e esse congresso que está aí, por que não existia contradição entre ser impopular e ter governabilidade? Porque do jeito que esse congresso foi eleito, ele foi eleito pela iniciativa privada. Você deu os dados aí só uma empresa. E essas empresas não estão aí para representar o povo. Então, eles não estão preocupados de jeito nenhum com impopularidade. Mas era um governo que articulou um conjunto de reformas que são reformas que são reformas que dizem o seguinte, são reformas do capital. O nome de fantasia do capital que aparece na imprensa é mercado. Está todo mundo olha, o mercado está esperando. Quem é o mercado? O par do mercado é essas empresas que financiam a campanha. que está esperando o quê? Paratear custos do emprego, precarizar as relações do trabalho. E o mercado está dizendo que a transição é importante, mas que se mantém a equipe econômica. Exatamente. Mantém a equipe econômica que diga. Mantém a equipe econômica é manter uma equipe que é compromissada com as reformas que estão aí que são reformas que vão penalizar mais uma vez os de baixo. A gente viu aquela manifestação da FIEP que os caras inclusive foram quase que claro com a dizer olha, nós não vamos pagar o pato. O pato. Levaram um pato para lá. Ou seja, o governo Temer dizia o seguinte olha, eu sou um governo que eu não tenho medo de enfrentar medidas impopulares. A questão é que aqui no Brasil quando a gente diz que uma medida é impopular, que um governo faz medida impopular é o contrário. É quando ele está fazendo medida de imposto que vai incidir sobre o mercado. Não é sobre as pessoas não. Impopular, quando o governo está fazendo medida popular aqui, a imprensa fala disso, ela está falando e tal. essas medidas aí não são impopulares. Elas são medidas que quebram com a Constituição. Ela tira direitos. Ela não é impopular. É ao contrário. Não é impopular no sentido era como foi a carta ao povo brasileiro do Lula que era a carta para o setor financeiro de ele dizer que era o povo brasileiro. A gente tem que ler cinismo dos políticos. A carta do povo brasileiro era um aval que o Lula pediu ao mercado. Então, veja bem, o que está se querendo aí com a eleição indireta é a garantia de que as reformas vão continuar que é dada pelo mercado como necessário. Agora, esse mercado é o mercado que financia... O senhor acredita que uma alternativa, como gitaram hoje, inclusive, o nome da ministra Carmen Lúcia, que seria ungida, ela renunciaria ao cargo de Supremo e seria ungida pelo Congresso presidente, tampão do Brasil, até o final do ano que vem e, portanto, passando a eleição direta que está marcada. Isso seria uma saída que, de certa forma, contemplaria o Brasil, poderia se vender? Não, isso não seria. Isso é o seguinte, creio, é que quer pegar uma mulher pela vaidade. Acho que ela não vai cair nesse lance, não. Eu tenho a impressão que a Carmen Lúcia tomou algumas medidas que sinalizam que ela não vai abrir mão da apuração radical da Operação Lava Jato. Tirar ela lá... Então, e até o fim... Aí, tirar ela lá daquele posto era um pouco fragilizar o Supremo e dizer assim, olha, a senhora vai ter o maior poder, a senhora vai... Num mandato tampão que não tem significado nenhum para ela nem para a gente. Por isso que eu digo, nós vamos estar aí diante de várias manobras, vários nomes vão aparecer. Esse Congresso, ele é um Congresso que ele vai usar de várias artimanhas. Uma delas é dizer o seguinte, como é que a gente pode ter uma eleição direta e não ser um de nós, mas alguém confiar em nós? Vamos tirar alguém de fora da sociedade. É um Jobim... Vamos pensar aqui num nome que seja um nome que possa aparecer como um nome sem suspeito. Fernando Henrique Cardoso não, né? Fernando Henrique Cardoso não. O Fernando Henrique Cardoso, inclusive, eu acho o seguinte, ele passou a época dele. Passou o time, né? Passou o tempo dele. Inclusive, o seguinte, eu tenho a impressão que se de hoje até o final dessa semana o PSDB não resolver abandonar esse governo, ele vai pagar um preço muito caro, né? Muito caro, porque esse governo está numa situação muito difícil. É um governo que já acabou. E quem ficar junto com ele vai morrer junto, afogado. Tem a impressão que essa jogada que o PSDB está fazendo é uma jogada muito arriscada. E outra coisa, sair de última hora vai ter que dar uma justificativa muito grande, porque essa demora também vai pegar na opinião pública. E vai pegar pelo seguinte, veja bem, a Rede Globo, que é uma das maiores formadoras de opinião pública, A Rede Globo rompeu com o governo. Rompeu com o governo. O governo não tem mais o apoio. Quem ainda está tentando ainda dar uma sobrevida é o Folha de São Paulo que está tentando. É, a Folha está... É. Mas na hora que esse governo... Eles também mudam de lado. A surpresa foi o rompimento da Globo e foi explícito. A Globo que deu sustentação inicial. Mas é uma coisa nova, né? Dentro da engenharia política midiática brasileira foi a posição realmente da Globo de confronto com o governo não tem mais. A linha editorial dos noticiários da Globo deixa muito claro. Não, e aí você vai ver. O peso que essa televisão tem na formulação de opinião pública, isso tem uma pressão muito grande sobre os parlamentares. É verdade. Por isso, isso em parte, em boa parte, se você lembrou bem, e já estou se avaliando nisso, é o motivo pelo qual vários partidos já querem pular fora. É exatamente essa exposição dessa forma. Você vê, um partido vacilão, teve uma postura vacilão como o PPS, sair e depois voltar. É, ele saiu. Imagina se ele agora quiser sair, ele vai ficar na situação muito delicada. Ele vai aproveitar o PSDB, sai e sai. Professor Uriban, obrigado por ter vindo. O cenário realmente é turbulento e é dinâmico, tudo pode acontecer em 24 horas no Brasil. Tudo pode acontecer a partir de Brasília. É, só para dizer o seguinte, as grandes mudanças que tiveram, elas aconteceram quando a sociedade trouxe para si a questão. eu acho que a disputa agora é nas ruas. E o segundo momento vai ser o momento de pensar esse país. Eu acho que todos que moram nesse país deveriam dar um tempo para a política, a intelectualidade deveria ser chamada a contribuir com propostas. Nós estamos vivendo um momento que nós não podemos ficar a reboque só no protesto. É o momento da gente pensar a alternativa, pensar o modelo de desenvolvimento. Nós vivemos num país vivo, um povo extremamente criativo. Esse maniqueiro chega também. É o negócio do coxinha e do mortadela. Chega, né? Agora eu acho o seguinte, o que aconteceu aí é que nós vivemos um momento muito grande de manipulação de pessoas. Eu acho que uma grande lição que vai ficar. A gente não precisa alimentar uma clivagem dentro da sociedade com essas classificações, mas eu acho que fica uma coisa muito clara. As pessoas que foram para as ruas pedindo o fim da corrupção viram que elas foram de uma forma muito linear. Elas estão vendo agora que está ficando muito claro que essa corrupção estava em todos os partidos e que é o momento de vir para a rua para passar o país ali. E a nova palavra de ordem é prendam todos. Eu acho que a gente tem que pedir e prender todos significa dizer não deixar abafar essa Lava Jato. Essa Lava Jato tem que ir até o final, tem que ir com a radicalidade e para ela ter o final e ter radicalidade é preciso que a população esteja atenta, porque o movimento desses políticos e dessas siglas partidárias que viraram na realidade facções criminosas organizadas dentro do poder em colúnio com a parte da iniciativa privada é de querer abafar isso, é de livrar-se desse momento e se perpetuar no poder por outros caminhos. Mas para muitos é o fim de carreira também. Professor Uriban, obrigado mais uma vez por ter vindo. Professor Uriban Xavier, professor da Universidade Federal do Ceará, doutor de cirurgia, é um colaborador que eu tenho muito orgulho de ter aqui no programa Questão de Ordem. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito bom tê-lo hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.